Como que vai funcionar, meu povo, a dinâmica hoje à noite, tá? Deixa eu explicar pra vocês como que vai funcionar a dinâmica da semana, na verdade, que vai ser bem estranha, né? Eu achei muito simples, achei muito rápido, amanhã, quinta-feira, já teremos uma eliminação. Olha só isso, meu povo, primeira semana do BBB24, tem paredão triplo e eliminação na quinta-feira, tá? Eu não sei, eu achei muito rápido, olha a cara do Tadeu, achei muito rápido isso. A primeira semana do BBB24, terá um paredão triplo e uma eliminação, já na primeira quinta-feira do programa. Os escolhidos pelo público, entre o Puxadinho, a Isabela e o Davi, estão imunes. O melhor cenário foi o da Isabela e do Davi, que foram os dois do Puxadinho escolhidos pelo público, porque eles não estão fazendo a prova de resistência e estão imunes, né? Olha só, no programa de hoje, teve início a primeira prova do líder, na verdade, de ontem à noite, né? Amanhã, terça-feira, no caso hoje, será formado o primeiro paredão. Então, hoje já vai ser formado o primeiro paredão. Estarão no paredão o indicado do líder e os dois mais votados pela casa. Super simples, né? Na quinta-feira, amanhã, dia 11, amanhã não, desculpa, depois de amanhã, na quinta-feira, dia 11, acontece a primeira eliminação do programa. Então, gente, assim, achei, sei lá, muito rápido essa primeira semana. Não vai ter anjo, não vai ter bate-volta, não vai ter dinâmicas muito diferentes. Vai ser só isso mesmo. O voto do líder, os dois mais votados da casa, eu falei eliminado amanhã, mas eu errei, tá? É depois de amanhã, quinta-feira. Mas é hoje, terça-feira, a formação do paredão. Achei muito rápido. Não vai ter dinâmica, não vai ter nada muito uau. E quinta-feira, gente, já nessa semana, agora, começando agora, já tendo um primeiro eliminado, eu acho arriscado, porque a gente pode perder um grande nome da temporada logo nesse início. Eu sei, colocaram 26 pessoas na casa, mas eu sempre acho a primeira eliminação injusta. E sempre falo isso aqui. Eles vão eliminar na primeira quinta-feira, o programa começou na segunda, na segunda noite. Na quinta-feira à noite, já vai eliminar. A pessoa vai ficar três dias completos, que é terça, quarta e quinta só. Não sei, eu não gostei, não achei uma boa ideia, não, já eliminar nessa quinta-feira. O que vocês acham?